Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal E hoje estamos de volta para mais uma viagem no Euro Truck Seguinte gente, dessa vez eu estou atendendo ao pedido do inscrito que é o Thiago Santos Que disse o seguinte Maicão, viagem de caminhão Bob Esponja Seguinte, fui procurar para saber o que era o caminhão Bob Esponja Eu imaginava que fosse um caminhão com a pintura do Bob Esponja, sei lá Mas eu achei, e é esse caminhão da Volkswagen aqui, o Constellation O apelido dele é Bob Esponja Eu imagino porque ele tem essa aparência quadrada na frente assim Eu imagino que é por isso Então o que eu fiz? Eu fui lá e comprei ele e pintei ele com a cor amarela Já que é o caminhão, a apelidade Bob Esponja eu vou deixar ele amarelo Então está aqui o nosso caminhão, beleza? E dessa vez eu trouxe uma viagem para um local diferente Nós estamos aqui em Porto Velho Está vendo? Porto Velho está aqui A empresa que eu peguei a carga estava um pouco mais longe, estava mais à esquerda da cidade Nosso destino é de Paraná, beleza? Eu nunca viajei para essa região aqui Não faço nem ideia de como são as estradas, beleza? Então nós vamos descobrir juntos o que vai dar A nossa carga está ali, é um duto de ventilação E pesa 4 toneladas Então não é muito pesado Então bora seguir, viaja gente Olha o caminhãozão O ronco desse caminhãozão é bravo, viu? Deixa eu colocar do lado de fora aqui Olha o barulhão Meu Deus do céu Olha o barulhão desse negócio Meu Deus do céu Quase fico surdo aqui dentro Tem que dirigir com a caminhãozão do lado de dentro Porque o bicho faz barulho demais Cê tá maluco Então bora Deixa eu sair daqui Esperar o botão abrir E tomara que dê tudo Cê é a gente Então galerinha Eu espero que vocês gostem, beleza? Se gostar Deixa aquele likezão pra gente Deixa a sugestão Igual foi o Thiago O Thiago Santos fez Deixa uma sugestão aí também Quem sabe eu consigo encontrar E trazer pra gente, beleza? Então Comenta aí embaixo o que vocês acharam Pode deixar a sugestão De ônibus, caminhão, cidade Qualquer sugestão Tá valendo, tranquilo? Se inscreva no canal também Caso seja novo Então vambora lá Deixa eu me atentar O mapa aqui E só vamos Só vamos Que esse caminhãozão é brabo Olha que massa Aqui em Porto Velho Tem essa ponte da hora pra caramba Aqui, deixa eu colocar na câmera externa Vou ficar surdo Mas bode câmera externa Nossa senhora O barulhão desse caminhão Meu Deus Caraca O bicho faz maluco demais Nossa senhora Então beleza Só vamos Só vamos Ilusão brabo ali Vou voltar Caraca Tomara que dê tudo certo A gente vou tentar dirigir Certinho o máximo possível Acelerando no máximo Nas retas e fregando Nas curvas Para não para não Tomar a carga E só vamos Beleza, beleza O caminhãozão é brabo Brabo, brabo, brabo O barulhão do motor dele Vem insano Você tá maluco Nossa senhora A câmera externa aqui Eu quase chego surdo Nossa senhora Beleza, vambora Vambora que dê tudo certo Beleza E aqui em Porto Velho Parece ser bastante indústria Deixa eu pôr na câmera externa Vou ficar surdo Mas não tem problema Vai ter uns galpãozão Um aluno aqui Que massa pra caramba Também se eu voltar Que eu não sei pra onde Eu tenho que virar Fique reto Beleza Bora, vambora Devagar Tem que ir com cuidado Dentro da cidade Sem tomar cuidado Caliapaca Cuiaba Pra esquerda Nós estamos em sentido A Cuiaba Então Deixar a seta piscando aqui A gente já vira Cara Esse caminhãozão Eu gostei Esse caminhãozão Eu gostei Que o barulhão dele É cabuloso Nossa senhora Vou baixar o vidro aqui Vou baixar aqui Ai, abre o sinal Vou baixar Só desse lado aqui Vocês vão ver Como é que dentro da cabine A gente faz surdo também Baixei do lado esquerdo aqui E do lado direito Eu já baixei também Já tá abaixo Ai, ai, ai Meu Deus Quase Olha o barulhão Dentro da cabine Não dá pra jogar Com um barulhão desse não Você tá maluco Nossa, deixa eu subir Esse negócio Subiu tudo aqui Senão eu vou ficar surdo Até fora Nossa senhora Olha o carrinho Quase bati no carrinho Ali na frente Que carrinho maluco Cadê o outro? Subiu Sobe, 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 sobe Nossa senhora Amém Esse carrinho preto safado Aí, ó Pinza Sei lá Quase que bateu na gente É quase Tirou tinta Vambora 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 O pessoal do lado de fora Deve estar surdo Igual eu tô ficando Menino do céu Beleza Até então Fora aquele susto ali Tá suave Fora aquele susto Tá suave Vambora Coitado Nossa senhora Esse carrinho branco Ele tirou tinta também Menino Esse pessoal tá perseguindo a gente Tão perseguindo a gente Ai Tá perseguindo a gente Quase que esse golzinho Deu uma pancada na gente também Então vambora Pelo menos Já pegamos a rodovia aqui Rodovia duplicada Esse é bom Pra conseguir andar suave Vamos ver O que que vai dar Nossa senhora Caminhãozão brabo Nossa senhora Olha o barulho Desse caminhão Meu Jesus Não dá pra jogar Na câmera séria não Gente Vou colocar vez ou outra Mas É cabuloso Vai barulho demais Pegou a descida aqui A gente pega a velocidade Desceu Pega a velocidade Estamos quase empurando Ali já Olha a minha curva Queria continuar acelerado Mas essa curva aqui Vai quebrar minhas pernas Vai fora o carrito O caminhãozão É brabo Nossa eu saí na hora certa Aquela pista já tava estreitando ali Saí na hora certinha Vambora Vambora Que o bagulho é louco Mas tá uma fila de carro ali Eu vou sair de trás Dessa fila aqui Vai ser Obrigado Vou ter que segurar Caraca Nossa eu freiei O caminhãozão Morreu Nossa senhora Reduziu pra lá Você tá doido Aqui ó Pelo que parece Essas estradas aqui Pelo lado do Região da Amazônia Essas bandas lá Rondônia Esse trem Essas estradas são bem retas Então Talvez a gente não passe tanta raiva Tem que fazer muita curva fechada Vamos ver o que vai dar Tem um trechinho subido aqui Ó Um busão brabo Vindo ali Beleza Então Vambora gente Olha só Só o retão Cabuloso Só que o caminhãozão Tá penando Pra pegar a velocidade Um trechinho de subida ali E ficou publicado Caraca Meu Deus Vambora Vamos tentar Vamos tentar Tomara que não venha ninguém Vou ficar aqui na contramão Até conseguir sair Estrada dessa fila Meu Deus Olha que monte de carro Um caminhãozão Olha a frente Tá segurando Um único caminhão Tá segurando Essa fila toda Meu Deus do céu Isso aqui tá perigoso já Olha o tanto que eu tô andando Na contramão Você tá maluco Tomara que não venha ninguém Tomara Olha o caminhãozão aí Esse caminhãozão Tá segurando todo mundo Nossa senhora Deu bom gente Deu bom Deu bom Volta 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 Caraca Olha o tamanho dessa reta Que o pessoal lá atrás Tá marcando bobeira Olha o tamanho da reta Você anda num pedação De reta suave Dá pra ver lá longe O pessoal lá atrás Marcando bobeira Tira um trechinho de subida Um pouquinho de subida Mas carro pequeno Pega a velocidade Brincando ali Motoca lá Ficou dando mole também Mas nós aqui é esperto Vamos ficar dando mole Pra esses caras não Vamos acelerar Pra nós chegar lá logo Previsa Agora é o finalzinho Do trecho de subida O bacana aqui Tem as árvores diferentes Da que eu tô acostumado a ver É uma região com bastante árvore Nossa Massa Massa Tem árvores pra caramba Mesmo essas árvores altas Deixa eu voltar Menino do céu Esse caminhão Ai vou ter que frear Esse caminhão Eu gostei Essa sugestão do Thiago Foi massa O caminhãozão Tem um barulho Muito da hora Muito da hora mesmo Vambora Vai lá Seagüência Seagüência Ele era aí Pra eu ir embora também Será que aqui é liberado Outra passagem Eu acho que não Vou ficar quietinho É liberado Não Vou ficar quietinho Aqui já tem uma curva Ali na frente Mas vambora Caraca Caminhão Bob Esponja Eu achando Eu achando que era um caminhão Que tinha a pintura Do Bob Esponja Sei lá Vai da hora Eu curti Essa sugestão Foi Insana Vambora Pelo amor de Deus Lugar pra ultrapassar Não tem Não tem Então bora Ficar quietinho Aqui Agora tem Só vamos Só vamos Vai caminhão Confio em você Confio em você Nossa O caminhão Responde 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 Para 5 Por Hora Ali Já O caminhão Responde Nossa Senhor Bora Vou ter que frear Ai Ai Meu Deus Eu achei que ia bater Eu ia tentar ultrapassar Aqui Mas eu vi que veio Carrinho do outro lado E tem esse pessoal Fazendo a obra Ali Aí ia ser arriscado Eu ia bater Eu ia bater de frente Contra o carrinho lá Eu nunca fiquei quieto Vambora Já estamos chegando A 9 Já Bora com a câmera externa Vamos ver o barulhão Nossa Vai caminhão Vai caminhão Bora Eu vou iniciar ultrapassar já Vambora Vai caminhão Vai caminhão Nossa senhora O caminhão faz barulho demais Eita maluco Senhor Já estamos chegando Na cidadezinha Eu ia tentar ultrapassar Esse pessoal Que está aqui na frente Também Mas está chegando No perímetro urbano Aí já era Aí já era Vou ter que segurar Menino Você está da maluco Você está maluco O caminhão É brabo Eles vão me segurar Aqui Então Vamos na quebra-mola Amaciada Para não danificar Nem o caminhão Nem as caras Beleza Vamos lá Ah Se não fechou Fui triste Vamos aguardar Aqui então Vamos aguardar Suave Sem tomar a multa De preferência Vamos ver Quanto falta 161km ainda Nossa senhora Tem muita estrada Para rodar Você está doido Mas vamos embora Daqui a pouquinho A gente chega Não demora muito A gente chega Beleza Abril Vamos embora Só vamos Voltar aqui Segurar Porque eu já vi Os carrinhos Na frente O sinal Acabou de abrir Dá só pancada Nisso Eu vou distrair Beleza Beleza Bora Vai carrito Acelera Vamos só pegar a velocidade Agora Sumir de trás Desse cara Então Pelo GPS De um trechinho Direto algum Vou acelerar O máximo Que der Acelerar O que der Aqui A gente soma De trás Desse cara Então Vamos embora Vai lá Caminhão O problema É que ele está Com baixa dupla No meio Da pista Aqui Eu não sei Se eles vão Liberar a outra Passagem Ali na frente Vou tentar Ah Que maravilha Pista duplicada Eu nem preciso Passar muita raiva Não De boa Aqui De boa Opa Boa Está errado Suave Na naiva Ufa Isso é o Xenosão Xenosão É cabuloso Xenosão É cabuloso Deixa eu voltar Deixa eu voltar Daqui a pouco Estou passando Carrinho Não estou vindo Sai fora Carrito Sai fora Carrito Sai Carrito Olha Ele não sai Vou fazer doideira O Carrito Não sai Começar Aperta ali Que vai Carrito Troll Gente Olha isso Esse aqui Eu fiz Foi totalmente Responsável Mas o Chifrudo Não saiu Mesmo Na contramão Ele não saiu Que carinha Muito De jogo Meu Deus Do céu Agora Agora Eu tenho As curvas Bem fechadas Aqui Eu vou ter Que maneirar Acelerar Estão de Dez Mas vou ter Que segurar Aqui na curva Agora Um pouquinho Para fazer A curva Suave Suave Não foi nada Suave Aquela Beleza Tentando Está tudo Sob controle Tudo Sob controle Beleza Mais uma vez Rapaz Com bastante Árvore Principalmente Essa região Da região Do Amazonas Porque as bandas Lá tem Árvore Para caramba Já está Começando a escurecer Se eu olhar No retrovisor Dá para ver Que está bem escuro Tomara que a gente Consiga chegar A gente parar Durante o dia Ainda Não sei Vamos ver O que vai dar Vou segurar Aqui Já vou voltar Beleza Vamos chegar Vai estar escurecendo Escuro Escurecendo Escuro Vamos embora Mas vou acelerar Aqui Nossa senhora Vou acelerar Aqui o máximo Que der Para a gente tirar Essa atras Tentando chegar lá Mais cedo possível A previsão Do jogo É de quase Oito horas Da noite Nós vamos chegar Olha como É que esse caminhão Acelera Meu Deus Só que vou ter Ai Maluco Ai Nossa senhora Segura 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 Meu Deus De repente Esse caminhão Tem um freio Bruto Ai Não dá para ir Não O freio Do caminhão É bruto 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 Chamei no freio Ali Nem chiou Ai Não dá para ir Também Não Não tem visão Para trás Desse cara Está sem agonha De boa Tem bastante Reto Deixa eu tentar Dá para ir Não tem farol Do outro lado Dá para ir Beleza Vai lá caminhão Só acelera Beleza Foi Suave Acho que a gente Já está chegando Também Eu acho Eu acho O GPS Ele já está Começando a marcar A bandeirinha Caraca Eita caminhãozão Estamos chegando Olha lá No GPS Ele já começou A aparecer a bandeirinha Vamos embora Ah Eu ia ultrapassar Mas eu vi que o outro caminhão Chegou muito em cima Do outro lado Ali Eu ia tentar Igual maluco Dá para ir Dá para ir Sai fora caminhão Fica no canto aí Está doido Está vindo para ir Da pista Ai ai Está vindo o caminhão Do outro lado Acelera 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 Deu A empresa já está Bem pertinho Vou ir com a atenção Aqui agora Para não entrar Ninguém errado Parece que ela está Aqui à esquerda Isso Vou piscar Sai daqui Já que ela está Aqui à esquerda Beleza Manera Manera Está logo aqui Beleza Vamos manobrando lá O caminhão lá atrás Estava longe Foi de boa Beleza Chegamos Vamos ver Onde que esse pessoal Precisa aqui Entregar a carga Padrãozinho Vamos lá Onde você precisa De Do outro lado Então beleza Eu vou vir Pelo lado Direito Aqui Para na frente Eu me viro Para manobrar Para não ter dificuldades Para entrar aqui Dentro do pátio Para quem não assistiu O último vídeo Vou deixar o cardzinho Em cima Vocês vão ver O que foi sofrimento Para conseguir entrar na empresa Então beleza Deixa eu achar A carga Olha Tem a marcação ali Agora é a hora Agora é a hora Onde o filho chora E a mãe não vir Eu vou penar Para manobrar Esse treco aqui Mas uma hora Eu consigo encaixar a carga Então beleza Manda ela externa Padrãozinho É agora Vamos ver Tomara que dê certo Tomara que dê certo Tomara que dê certo Tomara que dê certo Beleza Foi quase Foi quase Deixa eu puxar um pouquinho E tentar acertar Ah vai Vai Fica Foi quase Deixa eu botar um pouquinho Tá quase hein Essa manobra aqui tá saindo decente Deixa eu pensar o que eu vou fazer aqui agora Do lado Vai encostar, deixa eu puxar pra frente Antes que encosta aqui Alinhar só um pouquinho Beleza, beleza Ficou verdinho mas tá muito desalinhado Vou tentar dar o último acerto aqui Beleza, tá quase, tá quase Tenta deixar bem alinhadinho Tá deixado bem alinhadinho Vamos encaixando agora Beleza, beleza Aí sim hein Tá dentro da vaga certinho Quase perfeitamente alinhado Mas deu bom Esse barulhão aqui eu tô ficando com a doida Então bora desengatar a carga Tá desengatando, beleza Conseguimos entregar a gente Então percorremos 354 quilômetros Demoramos 4 horas e 40 minutos no jogo E consumimos quase 114 litros de combustível Então galerinha É isso Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa aquele like pra nós Comenta aí embaixo Deixa sugestão Deixa sugestão Assim como o Thiago também deixou Beleza Se inscreva no canal Caso seja novo por aqui Tranquilo E aí na descrição vai tá também O link da página no Instagram Se puder segue lá, beleza Então meu muito obrigado Espero vocês no próximo vídeo E fui E aí Tchau 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 Tchau